O assunto agora são os elétricos que têm cada vez mais ocupado espaço nas garagens Brasil afora, principalmente as de Brasília. A capital já é responsável pelo segundo posto em vendas no Brasil depois de São Paulo e foi assunto do Alessandro Saturno, o nosso amigo do jornalismo, do DF Record, que a gente vai trazer aqui no programa. Vamos fazer um cross, tem muita collab em redes sociais, vamos fazer um collab entre os programas aqui da nossa emissora e depois eu volto com um lançamento muito legal que você vai gostar de conhecer. Olha só isso aqui, é um painel totalmente tecnológico, mapa para você se localizar. Que tal um joguinho? Há alguns anos falaríamos no futuro distante, mas agora eles são uma realidade. Veículos 100% elétricos, custam entre 125 mil e 1 milhão de reais e estão movimentando o mercado aqui do Distrito Federal. E esta concessionária tem notado isso. Nos últimos meses, as vendas dispararam. Nós vamos ter aqui também um semi-novo voltado só para o mercado de elétrico e híbrido, de tanto que essa movimentação tenha acontecido e tenha ocorrido no mercado. Então aqui o mercado é muito forte, muito aquecido. Cristina e Vitor, mãe e filho, duas gerações que pensam diferente em muitas coisas. Mas quando o assunto é carro elétrico, aí eles são unânimes. Não tem volta mais para o combustão. Pelo menos na nossa família já estamos certos absolutamente disso. Em meio a tanta tecnologia, vários botões para controlar o carro, o painel, ela domina como ninguém. São muitos aplicativos, muitos deles você usa enquanto você está dirigindo. Então, por exemplo, a utilidade do Waze, a questão da música. E ela roda aí, né? A telinha roda. É, ela roda. Olha aí, ó. No Brasil, as cidades que mais emplacaram veículos elétricos em agosto de 2024 foram, em primeiro lugar, São Paulo, depois Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e, em quinto lugar, Belo Horizonte. Só esse ano, sobre o ano de 2023, o mercado do Distrito Federal cresceu mais de 200%. Então, 232% para ser mais preciso. Algumas medidas importantes que hoje o Distrito Federal lidera no Brasil, por exemplo, o IPVA e o licenciamento, a IPVA zero e a isenção do licenciamento, no primeiro licenciamento do veículo. Então, a gente tem algumas medidas que estão beneficiando, sim, o consumidor e isso atrai atenção para a tecnologia. Então, vamos experimentar um carro elétrico? O Vitor é o nosso anfitrião. Agora, Alessandro? Bora. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou esquecer de carregar, ele vai me deixar na mão. Você já esqueceu de carregar alguma vez? Eu esqueci uma vez, um dia, não vou negar. E aí? Mas como eu fico sempre numa faixa de energia que eu procuro, já tinha pensado nisso, falei, se eu esquecer um dia, vou ter bateria para o outro, foi tranquilo. Superou suas expectativas? Olha, eu tinha expectativa alta e superou, assim, muito, muito mesmo. E olha estes carros elétricos aqui. Eles chegaram ao Instituto Federal há pelo menos um mês. Fazem parte de uma frota de 14 veículos doados para o IFB e também para a Universidade de Brasília pela ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A ideia é permitir o transporte de funcionários de forma limpa. E mais que isso, possibilitar que estudantes pesquisem a tecnologia e cooperem no processo de transição energética. No transporte público, os ônibus elétricos também são uma realidade. A frota ainda é pequena, são apenas seis veículos. O custo para ter um ônibus desse é praticamente o dobro do valor do convencional. Além de a autonomia ser baixa. Ainda assim, quem usa gosta do conforto. Eu acho mais confortável, sim, porque também não faz barulho aqui, né? Conforto, rapidez, é um ônibus mais fresco para a gente que já sai do serviço correndo para pegar o ônibus. Aqui é tranquilo demais. Até gosta de entrar no ônibus. Agora me diga uma coisa, você já conhecia o triciclo elétrico? Pois é, novidade por aqui. Hoje os triciclos produzidos aqui no Distrito Federal vêm da China. Mas a ideia é que a partir do ano que vem, a fabricação desses itens aconteça em Florianópolis. Bom, com a bateria toda carregada, o veículo consegue percorrer 110 quilômetros de distância. E aí a gente está falando de uma autonomia que pode chegar a seis horas. E o grande diferencial é claro, né? Ele é sustentável e o melhor. Olha isso. Não faz barulho. Zero de ruído. Nesta concessionária de caminhões, os triciclos têm ajudado e muito na entrega de peças. O Aldo explica que com a moto convencional, fazia de oito a dez entregas. E gastava por dia 64 reais com combustível. Com o triciclo, são apenas 10 reais por dia. E consegue fazer 14 entregas. Melhorou demais. Em termos de volume, de pacotes a serem entregues e também a distância que a gente consegue alcançar. Este professor do programa de pós-graduação em transporte da UNB explica que apesar do avanço dos veículos elétricos, ainda é preciso mais. O custo do veículo elétrico, isso ainda tem que avançar um pouquinho. Em média, um veículo elétrico é bem mais caro do que um veículo convencional com motor de combustão interna. O segundo ponto a avançar é a autonomia do veículo elétrico. Hoje, um veículo elétrico com a carga completa, carga cheia, ele tem um veículo pequeno, tem uma autonomia entre 250 e 300 quilômetros. Enquanto que um veículo equivalente com motor a combustão interna pode ir de 500 a 600 quilômetros. Então, isso é uma grande diferença de autonomia.